Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Silvana, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para a nossa verdade. Pode bater palmas que ela merece! Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas para os amigos! Palmas para a família! Hoje eu posso mostrar com a participação de todos, palmas para a galera! Uma salva de palmas mais que especial para quem foi cúmplice de tudo isso. Pensa numa mulher que gosta de falar no zap zap. Palmas para a minha amiga Lona! Eu queria que vocês ficassem mais juntinho, pessoal, que se ela desmaiar ela não cai no chão. Junta bem, bem juntinho. Silvana, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade. É de coração e é o que eu acredito. É engraçado porque, geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm, Silvana, é literalmente essa que está rolando aqui. As pessoas estão olhando para você, para mim, para o meu carro e pensando assim... Meu Deus, que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. Tem aquelas mulheres que dizem assim... Deus me livre de receber um negócio desse. Quem me dera! Acredite! Mulheres que pensam dessa forma nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. É a mulher. Isso é o primeiro ponto. O segundo. Eu sempre costumo dizer que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. A Amanda foi meu contato em nome de toda essa galera. Mas uma das coisas mais legais que eu achei quando ela me chamou para dar esse presente em nome de todo mundo, foi não ficar citando o nome das pessoas. Por quê? Porque esse presente é de todo mundo. Ninguém quis brilhar. E eu achei isso muito legal, porque isso mostra a força da palavra família, amor e amizade. Acho que seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você se tornou. Muito mesmo. E esse menino que está atrás de você é o quê, seu? Seu filho. Seu filho. Por isso que eu falo, pequenos gestos mostram o tamanho do amor. Se teu filho fosse um Zé Ruela qualquer, eu estava aqui e ele por aí. E eu sempre falo, quer saber o valor de verdade do abraço de uma mãe? É simples. Pergunte aqui, olha. Para o filho que não pode receber esse abraço. Parabéns. Você mostra como se deve tratar uma mãe. O respeito do Zé Ruela. Parabéns de verdade. E digo mais, minha amiga. Deus escolhe a família para a gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Queria que vocês caissem mais juntinho. Eu vou explicar por quê. Eu tenho uma proposta com a minha empresa que é assim. Eu gosto de fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. Eu odeio fazer uma loucura de amor com a pessoa que vai receber homenagem com vergonha. Eu não gosto de fazer isso. Eu quero que a pessoa tenha orgulho de que ela está recebendo. Porque é assim que eu acredito que é uma loucura de amor. Um carro decorado soltando fogo e entregando presente. Eu sempre costumo dizer que qualquer Zé Ruela faz isso. Você contrata, o cara vem aqui, fica 10 minutos e vai embora. Só que quando me chamaram para te dar esse presente, se entregaram de corpo e alma. E a gente na internet é meio famosinho. Eu tenho um canal no YouTube e no Face com mais de 81 mil inscritos. E a gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos. Então, galera, olha bem para aquela câmera ali. Porque amanhã vai estar todo mundo famosinho. Porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Face. Receba essa mensagem, minha amiga, com muito, mas com muito carinho. Porque ela é para você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas, senão se lembra. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa. Eu vou te mostrar o quanto essa galera te ama. Quer ver? Mãos para cima aí, galera. Assim. Balançando os braços. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz. Quero ouvir. Tá lindo. Balançando os braços para ficar bonito. Lindo. Solta a voz. Eu quero ouvir vocês, galera. Cantando com o coração. Quero ouvir. E não há nada para acompanhar. Tá lindo. Para poder se explicar. Solta vocês bem alto. Como é grande. O meu amor. Por mão de Deus. Pode bater palmas que a nossa menina já não merece. Eu queria que você ficasse bem no meio da galera. E eu queria que você espalhe só um pouquinho mais para trás, galera. Para mim poder ter um espaço melhor para filmar. Pode um pouquinho mais. E como tem criancinha aqui. Não consegue filmar. Pode um pouquinho mais, galera. Mais um pouquinho. Aí, perfeito. Agora junta bem. E aí a gente não corta a cabeça da criancinha na hora de filmar. A dedicação para te dar esse presente, ela foi... Foi tão intensa. Foi tão especial. Que eu tenho... Eu tenho um recadinho para você. Quero avisar esse cara que está com essa latinha de escola aí na mão. Para quando você for beber, fazer cara feia. Tá bom? Não vou ficar com inveja. Para falar a verdade, a gente nem sabe qual vai ser a sua reação. Mas quando nós pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada aqui do PAC bancário. Você é uma mulher incrível. Uma mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Uma mulher que se transforma em uma leioa para defender a sua família, os seus amigos, as pessoas que amam. Uma amiga que realmente aprendemos a amar, respeitar, confiar, admirar. Uma amiga que nem sempre diz aquilo que a gente quer ouvir. E isso só realmente uma amiga pode viver. Para falar a verdade é sincera até demais. Mas é isso que a gente adora em você. É isso que a gente admira em você. A sua verdade. E essa homenagem foi a forma que encontramos. Para te dar um presente que ficasse para sempre. Em seu coração e em nossas memórias. Porque uma mulher especial merece. Uma homenagem especial. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas que merece, merece mesmo, galera. Eu queria que vocês ficassem todo mundo bem juntinho. Amanda, chega mais. Vem cá, minha amiga. Palmas para a Amanda. Vem cá, minha amiga. Eu sei que você adora falar no zap, né? Você fala assim para ela assim, ó. Bom dia. Primeiro eu quero te agradecer pelo carinho, pela confiança em nome de toda a galera aqui. Chamei primeiro que você fez meu contato telefônico. Então olha para esse presente que a vida te deu. Respira e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral. Palmas para a Amanda. Em primeiro lugar eu quero falar o que ele já falou, né? A loucura de todos nós que estamos aqui. E a gente ama muito. Eu pensei nesse presente porque é de coração. Foi o que a gente realmente sente. Você é aquela amiga companheira que está ali do lado. Quando a gente mais precisa, vamos. Se não der, nós se vira. E é um gesto de mostrar o quanto que a gente te ama e agradecer por tudo também. Vai lá e dá um abraço bem gostoso nela. Pode bater palmas aí, pessoal. Muito bom. Ia chamar seu filho aqui. Vem cá, meu amigo. Chega mais aqui. Pode bater palmas aí, pessoal. Não importa se é um discurso. Não importa se são três palavras. Fala o que vem do coração para a mamãe. Pode bater palmas aí, pessoal. Você tem mais irmão? Filho único. Beleza, hein? Uma salva de palmas, pessoal. Tem dias que eu falo que você está chata, que você está brava. Muito. Mas eu sei que a maioria das vezes que você fala isso é porque você sempre quer procurar o melhor para mim. Sempre você quer o melhor para mim. Você sabe o que é, sempre o que não é. Você sempre foi uma excelente mãe. Não tem que questionar nada. Tudo que eu peço para você, sempre procuro me dar. Sempre procuro me ajudar. Tudo que eu preciso. E quero continuar com você o resto da minha vida. Te amo. Vai lá e dá um beijo bem gostoso na sua mãe. Pode bater palmas aí, pessoal. Olha, eu vou falar uma coisa para você, meu amigo. Do coração hoje, não bora? Se você já ouviu as frases, só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço. Se você já ouviu a frase, você vai ver o dia que eu não estiver mais aqui. Se você ouvir a frase assim, se eu procurar e achar, você vai ver. Vou dar na sua cara. Sou a mãe normal. Ah, então sou a mãe. Não, né, galera? Eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário para a nossa homenageada. Quem vem? Pelo menos mais uma pessoa. Deixa vocês à vontade. Quem vem? Eu. Vem, chega mais aqui. Uma salva de palmas, pessoal. Queria agradecer a todos os amigos que estão aqui, parentes, a essa grande pessoa. Como ele disse, pequena, mas grande de coração. Ela sabe o que eu vou dizer. A cada momento que eu passei, dificuldade, ela sempre teve de um lado. Tanto ela quanto eu. Tamo junto. Eu te amo. Pode bater palmas aí, pessoal. Nossa, que lindo. Quem mais, galera? Vem. Uma salva de palmas. A gente gosta tanto dela que, assim, não sabe explicar. Não sabe o que fazer para demonstrar tanta amor que a gente sente por você, senhor. É a minha pequena, é a minha preferida, é a minha amiga, é meu amorzinho. É uma... Você poderia ser minha mãe, né? De idade, vai. É a minha segunda maizinha, assim, eu amo muito você, pode ser? Pode ser. Te amo, pequena. Pode bater palmas que merece, merece mesmo. Vocês acham que a nossa homenageada tem que fazer um discurso? Sim. Discurso. Discurso, discurso. Vem cá, minha amiga, a voz do povo é a voz de Deus. Pode bater palmas aí, pessoal. Acho que você tem os maiores patrimônios que o ser humano vai ter na vida. Pode bater palmas que merece, merece mesmo. Eu não sei nem como começar, mas... A felicidade que eu estou sentindo hoje nem está cabendo dentro de mim. Um ano tão difícil que eu tive, o ano passado, e todos vocês que estão aqui estavam comigo, me abraçaram quando eu precisei, chorou junto comigo, e hoje a gente está aqui sorrindo, tudo junto, porque Deus é tão maravilhoso na vida de cada um de nós, que Ele está no dano dessa oportunidade de um dia chorar, mas hoje está todo mundo rindo, conversando e sentindo quanto amor a gente tem um pelo outro, porque eu amo vocês muito. Cada um está aqui, é um pedacinho de mim, e vai ser o resto da vida sim, porque a amizade, quando ela é verdadeira, não tem distância, porque muitas que estão aqui também nem moram aqui, moram muito longe, mas fizeram questão de estar aqui comigo. E as que estão próximas, fazem questão de participar do meu dia a dia comigo, mesmo que às vezes, como elas falam, eu sou sincera demais, eu sou mesmo, mas ninguém tem que ter uma amiga para falar assim todos os dias, a gente tem que ter alguém para falar, não, peraí, vamos ali, do mesmo jeito que eu sempre quero que faça isso comigo, Sil, não faz, Sil, vamos, e é isso aí, a gente, Deus colocou a gente, um na vida do outro, a gente não é sangue, porque sangue não é tudo, o que fica dentro da gente é coração, e o meu coração é de vocês, obrigada, de coração, obrigada. Pode bater palmas que merece, merece, Deus. Queria que vocês caçassem bem juntinho nessa semana, bem juntinho. O que você falou é uma coisa tão legal, porque eu sempre falo assim, você quer saber o tamanho, a quantidade de amigos que você tem, dá uma festa, você quer saber a qualidade dos amigos que você tem, fica doente ou precisa deles. E você tem o privilégio de estar numa festa e saber que os seus amigos que estão aqui são amigos de verdade, também de verdade. Pode bater palmas que ela merece, merece também. Muito bom, muito legal. Eu não sei, galera, se vocês já ouviram, mas... Se alguém já ouviu, solta a voz. Aliás, vamos fazer o seguinte, diferente. Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Afinal, não é todo dia que se recebe uma loucura de amor. Bora cumprimentar a Silvana aí, pessoal. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Um sentimento natural que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se ver bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos. Todos nós vão nos amém Glória em nossa vitória Solta a voz aí, galera! Por quê? Quero ouvir! 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 Quero ouvir!